DJ André Marques O garotinho do ré No comando da tendência DJ André Marques DJ André Marques Voltando os salivões pra cuidar com a tia DJ André Marques DJ André Marques É isso mesmo, é DJ André Marques no beat DJ André Marques O garotinho do ré No comando da tendência DJ André Marques DJ André Marques Voltando os salivões pra sabedir DJ André Marques O top de gente, vamos pular Piauí